Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? GPAs 10 aqui na noite desse sábado, aqui no cenário hepático que tenho em minha casa. Ontem estava aparecendo Donald Trump gravando esse quadro. Enfim, coisas que a vida nos traz. Que pole do Hamilton, hein? Que homem fantástico! Eu escrevi até no blog que ele parece que pisoteia baratas desnorteadas, né? O pessoal reclamou, ai que exagerado, que idiota, que 12 anos, que mimimi. Ok, não vou ficar chateado com vocês por falarem isso. Mas são poles, são desempenhos que deixam os demais meio transtornados, né? Porque não creio que com o mesmo carro qualquer um dos outros 19 pilotos faria algo similar ao que fez o Hamilton ontem. De qualquer forma, eu não estou muito aqui para falar do Hamilton. A corrida acontece às 3 da manhã. O Gomes, levemente sonado, já falou a respeito, né? Anda com muito sono o Gomes, inclusive, mas enfim. Eu queria falar do Palmer. Terça-feira nós vamos falar muito dele no Paddock GP, mas demorou, né? Ele fez uma corrida boa que garantiu a permanência dele nesses últimos tempos em Singapura. E acho que é a única coisa que ele vai guardar de bom na Fórmula 1. Ele ter feito nessa passagem de quase um ano e oito meses pela categoria. Palmer é um piloto que tem os seus atributos financeiros, né? O Jonathan Palmer, que parece o Mr. Bean, colocou na Fórmula 1, na Renault. E a Renault até que demorou para tirar ele de lá, né? Foram desempenhos muito apagados, muito ruins. E é claro que, no caso do Palmer, fica mais evidente porque ele corre por uma equipe que, teoricamente, não anda no fundo do pelotão, né? Houve uma série de pilotos nos últimos tempos, inclusive, que levaram a pecha de ruins, mas tiveram muito pouco a mostrar de fato porque andavam por equipes como Spania, Minardi, Marussia, Caterham. Então, por exemplo, eu não colocaria o Merri, o Will Stevens, Charles Peake como piores, por exemplo, nesses últimos anos porque a condição técnica dos carros também não lhes permitia fazer algo muito além. De qualquer forma, o Palmer terá dificuldades para seguir na carreira, a não ser que compre alguma vaga em alguma categoria. Na Fórmula 1, eu duvido que tenha qualquer posto. A sua imagem ficou muito abalada, principalmente pelo erro bizonho que cometeu na Malásia, né? Rodou numa curva, duas cruas depois rodou de novo. É um espetáculo de homem, né? Espetáculo de piloto. Eu fiz uma colinha aqui, comecei a dar uma pesquisada e buscar quem foram os piores pilotos dos anos 2000 para cá, né? Eu vou até colocar algumas imagens aí para vocês lembrarem de quem são os pilotos. Eu fiz uma anotação aqui e depois queria que vocês participassem dessa profícua discussão. Será que o Palmer está entre os cinco piores pilotos desse século, desse milênio? Eu anotei aqui, ó, Mazzacani. Mazzacani, lembra dele? Começo dos anos 2000, Argentina e tal. Ele foi para bancado pela PSN, aquele canal esportivo lá que era cheio dos delitos, tanto que foi extinto depois. Ou até o José Narro lá com o mestre Tureta. Mazzacani correu em 2000 pela Minardi, se não me engano, né? Foi pela Minardi, isso, pela Minardi. Em 2010 foi péssimo, 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 ruim, ruim. E aí em 2011 ele ia correr por uma equipe que se chama Dart, Dart Fênix. Aí a FIA falou que não, não vai correr Dart Fênix coisa nenhuma, vai manchar o esporte. Então nem aceitaram a inscrição da Dart em 2001, Mazzacani não correu e nunca mais apareceu na Fórmula 1. Chegou a correr até de caminhões depois, foi muito profícuo. O segundo que eu lembro é o Alex Jung. O companheiro do Mazzacani na Minardi era o Tarsio Marques, que comprou a vaga também, inclusive. E quando o Tarsio saiu da Fórmula 1, o Jung entrou no lugar dele. Mas também, olha, era um malaio. Era engraçadinho e tal, mas não fez merda nenhuma na Fórmula 1. O terceiro é, para mim, o pior de todos, que é o Yuji Iti. Quando a Super Aguri estreou na Fórmula 1, ela teve o Sato e o Iti, que eram dois pilotos japoneses patrocinados pela Honda. Aí, assim, o Iti correu quatro provas. Em todas elas ele tomava, sei lá, dois segundos, três segundos do Sato na classificação. Abandonou as três primeiras. Problema no motor, problema no acelerador, problema de enxaqueca. Aí, na quarta prova, estava lá, rodou, tá! E pega e acerta o Christian Albers, da Minardi. E aí, o que acontece? O Albers capota. Aí, o pessoal se tocou que ele era um perigo ambulante. A FIA foi lá e caçou a superlicença dele. Quatro provas. Muito bom. Pois nunca mais se ouviu falar do Yuji Iti. O Tak Nui, né, que ele mesmo se alopra na internet, nas redes sociais, era um rei perto do Yuji Iti. E o quarto nessa lista, eu não preciso falar muito, mas até porque vocês lembram dele. O Esteban Gutierrez. Gutierrez correr na salve, ele pontuar uma vez só, é um fracasso. E ainda mais pelo que faziam Kobayashi, os outros pilotos que andaram com ele. E aí, ele foi tentar a carreira na Indy lá, né, foi substituir o Bourdais. Pouco lembra do que ele fez nesse ano na categoria, com um carro que evoluiu, inclusive, da Dale Coyne, que apresentou certa e notória evolução ao longo da temporada. O Bourdais, inclusive, quase, seria a pola-Indianápolis, né, se tivesse mantido os seus membros intactos e não tivesse se acidentado durante a classificação. E aí tem o Palmer. Eu coloco o Palmer como um dos cinco pilotos piores que a Fórmula 1 viu nesse século, nesse milênio. Embora a concorrência tenha sido muito grande. Temos Guido van der Gard, temos Daniel Kvyat. Kvyat, olha. É que o Kvyat teve alguns bons resultados na Fórmula 1. Então, isso é quase um asterisco. Mas, olha, o Kvyat está merecendo um espaço aí. Quer dizer, um espaço, na verdade, ele já está merecendo de novo. A Toro Rosso não tem nem quem colocar ali no lugar do Sainz. Aí colocou o Kvyat de novo, que tem uma segunda, terceira, décima oportunidade. O que também demonstra como o programa da Red Bull de pilotos é falho. Então, pessoal, ficamos por aqui. Daqui a pouco tem o GP do Japão. Mas, enquanto isso, dá uma pesquisada. Vê se você lembra de alguns piores pilotos aí que possam agregar essa lista. Falaram em Luca Baduer. Estava conversando com o Gabriel Curti a respeito. Ele falou do Luca Baduer também. Patrick Frizzaker. Nicolas Chiesa. Não sei se esses foram tão piores quanto esses cinco. Mas participa aí. Eu volto amanhã para falar do resultado da corrida que, espero, defina já o campeonato em favor do Luiz Hamilton. Deve abrir 41 pontos de vantagem para o Sebastian Vettel. Falou, gente. Um grande abraço. Espero estar menos amarelo. Espero que Gomes também faça um vídeo menos sonado com o cara de tabacou que ele fez esses últimos dois vídeos. Tá bom? Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.